Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de 60 Seconds E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer um desafio aqui enviado por um dos inscritos Então se você quiser deixar o seu desafio aqui nos comentários aqui embaixo Também é muito bacana que aí vai me dando mais ideias pra fazer o vídeo, tá? Então basicamente aqui quem falou foi o Fabrício Teixeira, ele falou Max, faça o desafio do divórcio Funciona assim, Ted e Dolores estão brigados O lado da casa que a Dolores tiver, você não pode pegar nenhum item barra pessoa de nenhum dos cômodos Só da outra metade da casa, duvido Cara, eu gostei muito porque é muito interessante a ideia desse desafio E eu vou fazer ele agora, tá? Eu vou fazer assim, ó, esse desafio, como ele não falou a dificuldade que é pra fazer Eu vou começar sempre fazendo o desafio no Xarbomba, tá? Que era o modo difícil Depois se eu não conseguir eu tento no gordão E se eu não conseguir eu tento pra um moleque Assim fica mais, é... mais interessante, né? Do que sempre jogar no mais fácil Então, bora lá, vamos pro desafio do divórcio Vambora! Então basicamente a gente tem que ver aqui Onde tá a Dolores, a Dolores tá desse lado aqui Então eu não posso pegar arma, não posso pegar nada desse lado aqui Então tudo bem Ah, vou pegar o mapa, vou pegar o livro O que mais eu posso pegar nesse quarto aqui? Deixa eu ver, tem um baralho aqui, pronto É, eu queria ter pego o cadeado, mas tudo bem Vamos pra lá, deixa... Ah, era do outro lado, era do outro lado, droga! Põe aqui Caraca, o machado tá do lado da Dolores Ela pegou um monte de coisa boa Eu só tenho esses filhos inúteis aqui Eu não... isso aqui tá no meio, hein? Isso aqui tá no meio, não vale Eu não vou pegar no cômodo de lá, mas tá no meio Eu não vou pegar a máscara, tá? A máscara eu não vou pegar porque tá do lado da Dolores Mas deixa eu pegar essa água aqui Que não tem água nesse desafio Lembra que a gente tá no modo difícil Não vai ter nada no nosso bunker ali Então vamos pegar o time aqui Vou pegar a nossa caixa de medicamentos Que é sempre muito importante Será que dá tempo de eu pegar mais coisa? Tem uma água aqui sobrando Eu vou pegar o cadeado também A gente tem que se preparar Dos nossos invasores aí que vão vir Será que eu consigo pegar mais alguma coisa? Deixa eu tentar pegar mais essa água aqui Será que dá tempo? Acho que dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Deu tempo, deu tempo Vamos ver, eu peguei os dois filhos aqui Peguei a Dolores... Não peguei a Dolores, claro, né? Mas eu consegui pegar pelo menos os dois filhos Pra irem pegar coisas pra mim do lado de fora Não pude pegar a máscara Porque tava na parede do lado da Dolores Então metade da casa só que a gente podia pegar Vamos lá, dia 1 Começamos bem aqui Vamos trocar o chapéu deles aqui Colocar todo mundo com chapéu de inverno aqui A gente não tem uma boa quantidade Eu não peguei o rádio Provavelmente lá do lado da Dolores Eu não cheguei a ver o rádio dessa vez Isso é um problema A gente precisa pegar um rádio de alguma forma Nós temos só 3 latas e 3 garrafas d'água Que também não é muito bom Nós temos o mapa E eu vou mandar alguém sair Porque a verdade é que dane-se Nesse começo aqui a gente tem que dar Tentar pegar recursos, né? Se a gente não pegar recursos A gente não vai terminar de jeito nenhum Então melhor pegar algum recurso logo Olha lá, dia 2 Podemos estar seguros dentro dessas paredes Mas há outro problema a considerar Ninguém de nós consegue dormir o suficiente Precisamos fazer algo a respeito Disso tão depressa quanto possível Ao caso contrário Podemos acabar dormindo Quando surgir um perigo real Eu não queria usar a caixa médica Mas eu vou usar Porque senão eles ficam cansados Eu não quero que o time Esteja cansado amanhã Porque eu quero pegar mais recursos Talvez ele vai trazer aí Mais um medicamento pra gente Vamos lá Vamos mandar o time com o mapa aqui Eu sei que não é muito bom Mandar logo no começo Mas eu vou mandar ele aqui E pegar alguma coisa Vai lá, time Quero que você traga Pelo menos um item aqui Traz o rádio, cara Pelo menos o rádio você tem que trazer Beleza? Vamos alimentar o pai e filha aqui Tranquilo e... Ah, não! Ele ia me dar comida Se eu tivesse o mapa Hoje foi um dia Dos visitantes estranhos Um deles apareceu Imitando o som de galope Batendo duas pedras Uma contra a outra Enquanto seu companheiro Fingia cavalgar o cavalo Caraca, eu acho que eles Dariam comida pra gente aqui Se a gente pudesse mostrar O mapa pra eles Pra eles saberem Onde é que é a terra prometida Que eles tanto procuram Dia 6 Jamais imaginamos Ver uma barata dançarina Quer dizer Ainda não vimos Mas topamos com uma Do tamanho de um gato A boa notícia É que ela deve ter espantado Todos os ratos daqui Amar é que essas baratas enormes Daqui a pouco vão nos atacar Então usa o boy scout ali Pra gente Bater nas baratas E matar essas baratas Do tamanho de gato Eu tô usando um livro Pra matar uma barata Do tamanho de gato Como é que pode isso? Ok, dia 8 O time ainda não chegou, gente Tô preocupado com o meu filho agora Será que ele morreu lá fora? Hum... Dia 9 Nada ainda também, pessoal Eu acho que ferrou Deixa eu ver Ted Ninguém falou nada do time ainda, né? Vamos ver Vamos esperar mais um pouco Tomara que ele chegue agora Dia 9 Um grupo de pessoas vestindo Pijamas verdes Batendo na nossa porta Era a última coisa Que esperamos ver Mas foi isso mesmo Que aconteceu E mais Eles insistiam Que era Merry Man E queriam roubar os ricos Para dar para os pobres Cara, eu tô muito pobre aqui Somos pobres Então talvez seja uma chance De fazer novos amigos Devemos deixar entrar? Deixa eu entrar Porque eu acho que esses caras Uma vez eles me deram um rádio Uma vez que eu tava jogando Vamos ver se eu tô errado Vamos ver aqui Opa! O time voltou também E deram o rádio ali, ó Realmente eles deram o rádio pra gente Ae, ganhamos o rádio O time trouxe o mapa O que mais você trouxe aqui, meu filho? Duas águas E o medkit Ae, mano Falei, velho O cara pediu o medkit O que ele fez? Ele deu o medkit pra gente, cara Eu falo que o time É só você pedir o que você precisa Que ele traz pra você, velho Sério O cara é muito bom Vamos dar comida e água Pra todo mundo aqui E não esperamos receber No telefone Tão pouco Depois do bombardeio Mas podemos ouvir claramente O telefone tocando Então Mary Jane Vai lá fora atender Por favor Que eu quero saber Se a gente vai ser resgatado ou não Por esses caras da Hill Valley aí Os gêmeos, né? Vamos ver aqui Hill Valley, esse mesmo Daqui a pouco a gente vai encontrar Os gêmeos aqui Logo mais Vamos ver se a gente consegue Ser resgatado por eles Vamos lá Vamos mandar mais uma expedição Lá pra fora Vou mandar Mary Jane dessa vez Dia 11 Timmy e Mary Jane Estão precisando de algum exercício físico Deixá-los correr lá fora Na terra de ninguém É arriscado demais Mas eles poderiam brincar De pique dentro do abrigo Afinal Não temos nenhum vaso caro Nem travessas antigas Para quebrar aqui embaixo Devemos deixar brincar Caraca, eles vão quebrar o que aqui? Por favor Só não quebra o rádio Eu não quero que eles fiquem tristes Porque eu quero mandar Mary Jane Lá pra fora Não quebra o rádio Não quebra o rádio Obrigado Olha aí As crianças estavam extasiadas Ver elas brincar Foi um verdadeiro prazer para nós Pareciam tão felizes E eles acharam aqui, ó Uma lata de sopa, velho Muito bom, ó Brincando os caras Acharam uma sopa Vamos lá Vamos mandar a Mary Jane Lá pra fora Vamos mandar ela com o mapa mesmo Porque geralmente Traz mais recurso Quando faz isso E eu não vou dar Nenhuma comida pra ela Nesse momento Eu espero que ela volte pra cá Mas ainda faltam Três dias pra hora De alimentar Então acho que Ela vai voltar antes De ficar com fome e sede Dia 13 Se alguém pode nos tirar Dessa situação infernal É nosso governo Você pode xingá-los à vontade Mas isso provavelmente Quer dizer que você é do contra Ou um comunista Somos cidadãos de bem Pagamos nossos impostos Em dia E temos certezas Que o Uncle Sam E o Tio Sam Vem nos salvar Bem, exceto aquela vez Em que Bom, deixa pra lá Os agentes do governo Estão a caminho E temos que ficar atentos A qualquer sinal Beleza Ouve o rádio aí Pra gente começar aqui A ser Talvez resgatado Pelo governo Não sei Olha aí Dia 14 Sempre ficamos longe De cassinos Jogos de azar E coisas do gênero Então Quando um homem Apareceu na nossa porta E disse que era jogador Ficamos desconfiados Ele nos convidou Para jogar baralho Sugeriu uma aposta De duas garrafas d'água O jogo de cartas Ficaria a nossa escolha Então Vamos lá Vamos apostar aqui Duas garrafas d'água Por favor Não perca as garrafas Que eu tenho ali Por favor Vamos ver Perdemos as garrafas Pô Ted Não sabe jogar Não joga mano Fala que não dá Eu só sugeri Pra gente jogar Se você achava Que ia ser roubado Trapaceado Não era pra jogar Pô Perdemos duas garrafas Caramba mano Aí ferrou Vamos dar comida e água Para os dois aqui Que estão no bunker E a Mergen Não voltou até agora Tô preocupado Será que ela volta agora? Vamos ver Nada Não voltou Aí ferrou gente Aparentemente a Mergen Ainda não saiu Correndo por aí Tudo mais Então talvez Ainda tem uma chance Dia 17 Ela ainda não voltou De novo Ah meu Deus Vamos ver aqui Nada ainda A Mergen A gente só tá esperando ela Dia 17 Nunca vai haver uma boa hora Para sair pra terra de ninguém Mas parece que não há como escapar disso Nesse novo mundo Decidimos nos antecipar E planejamos uma expedição à superfície Porém Mal começamos a subir as escadas Para sair do abrigo E uma criatura misteriosa Começou a rugir Para nós na escuridão Tivemos só um instante Para decidir o que fazer Vamos utilizar aqui a lanterna Para começar a nossa quest aqui Do panqueca O nosso querido cachorro Talvez a gente vai conseguir Pegar ele Talvez não Vamos ver o que vai acontecer Ok A Mergen ainda não apareceu Que ela tá perdida E aqui um comerciante Está querendo entregar a mochila Com o Sharikov dentro E eu não quero perder Uma lata de sopa Para isso não Eu vou esperar o panqueca Dessa vez A gente tem muito pouco recurso Espero que a Mergen volte Opa Ela voltou Falando nela aí Olha minha filha Que bonita você tá Hoje minha linda Ai que maravilha Você Ela trouxe o mapa Ela não trouxe Ela trouxe duas latas de sopa Mas a gente precisa de água A Mergen Ferrou A gente precisa de água A Mergen E agora Eu vou Ai meu Deus Eu vou dar água pra você E eu vou dar Só água e sopa pra você A gente só vai ter mais uma garrafa Então eu preciso mandar Alguém pegar o bagulho lá fora Se não ferrou Olha aí Dia 19 Já passou um bom tempo E não sabemos O que tá acontecendo A superfície Se ao menos pudéssemos Sintonizar alguma transmissão Beleza Escuta aí Que eu acho que vão falar Que já pode sair Sem a máscara Acho que é uma boa isso Olha lá Contaminação Quase acabou Agora será mais seguro Caminhar na superfície Beleza Não precisa mais da máscara A gente já não tava usando mesmo Mas não precisa Vamos alimentar todo mundo Ou será que já que eu alimentei a Mergen Eu dou uma esperada Apesar que tanto faz A gente precisa de garrafa d'água De qualquer forma Nós vamos mandar o Ted Puta Ted Eu espero que você consiga alguma coisa Cara Vamos mandar o Ted Colocar aqui ó Alguma coisa no mapa Não sei se ali tem alguma coisa Mas eu preciso que você traga água Ted De alguma forma Você tem que trazer água pra gente Cara Dia 22 Quando ouvimos latidos Do outro lado da porta Sabíamos que só podia ser uma coisa O nosso cãozinho tinha voltado E aí panqueca Beleza Corremos para abrir a porta Sem ligar pra qualquer perigo E lá estava ele O pobrezinho Parecia exausto e faminto Vamos dar um pouco de comida Claro Vamos dar um sopa pra ele Que ele vai adorar essa sopa Essa lata de sopa E eu espero que ele entre no abrigo Cara Porque eu acho que A gente não tem nenhuma esperança aqui De sobreviver Tá muito difícil Que a gente não tenha água nenhuma Dia 23 O exército voltou a transmitir Disseram que o nosso primeiro passo Era localizar os sobreviventes Hoje à noite Nossa área será sobrevoada por avião Temos que sair e sinalizar com a lanterna Vai Sinaliza aí Que eu peguei a lanterna Na sorte Porque se estivesse do outro lado Vamos lá Ted Trouxe água Esse é meu Ted Cara Esse é o Ted Trouxe água e sopa É isso Opa Tá passando avião aqui Passou aviãozinho aqui A gente tava só lá na lanterna Perdeu o mapa E trouxe duas águas Foi só isso mesmo Caraca Que droga Ok Eu vou alimentar todo mundo Nesse dia aqui A gente tem pra mais dois dias Eu tenho que mandar alguém lá pra fora Eu vou alimentar todo mundo no dia 24 O próximo agora vai ser dia 29 Não posso esquecer disso Dia 24 Nós o encontramos na nossa porta Foi uma surpresa e tanto Não está assinado Mas quem escreveu Diz que tem observado nós Por um bom tempo Somos o tipo de pessoas que eles querem Falando para mandarmos Só um representante desarmado Para uma reunião Hoje meia noite Quando saberemos mais Então manda a Mary Jane Acho Deixa eu ver aqui O Ted tá zoadaço Manda Tá cansado o time? Tá cansado A Mary Jane só tá com Fome e desidratação Então manda o time lá pra fora Vai lá time Eu vou mandar a Mary Jane Fazer alguma expedição aí Beleza Vamos mandar o time sair Porque o time Me trouxe mais coisa Eu quero que ele consiga Pelo menos uma arma Um machado Qualquer coisa Pra gente poder se defender Ou até mesmo cortar as árvores Pros militares Alguma coisa desse tipo Que geralmente acontece Dia 27 Tínhamos planejado Ir às cataratas do Niagra Para ver aquelas lindas Quedas d'água Mas não esperamos Que fôssemos Ter uma catarata Dentro do nosso abrigo Agora parece que Meia dúzia dos canos Rombeu e o bunker Está enchendo d'água Precisamos salvar Nossos mantimentos Normalmente eu salvaria O rádio Tá? Mas como a gente já escutou O negócio dos militares Eu vou pegar o baralho O baralho às vezes Pode fazer alguma coisa Com os gêmeos Com os gêmeos ali Do Rio Valley Eu acho que pode ser Uma escolha mais sensata O rádio infelizmente Vai quebrar nesse momento Olha, tá cheio d'água Aqui no nosso bunker O rádio quebrou Mas eu salvei As cartas de baralho Que parece meio imbecil Mas pode ter um final bom Isso Ah não Dia 28 Ei, é o Panqueca Parece que ele está bem nervoso Não para de latir e pular Quando abrimos a porta Ele foi correndo pra fora Mas voltou logo em seguida Latindo sem parar Talvez seja melhor Segui-lo Que vamos levar conosco Eu não tenho nada Pra levar, cara Nada Nem o mapa Nem nada Vamos ver o que acontece aqui Ok, aparentemente Não aconteceu nada O Panqueca só levou A gente pra algum lugar E não aconteceu nada Eu tenho que alimentar Os dois aqui E só tem mais uma lata Ai meu Deus Mais uma lata de sopa E uma garrafa d'água Ferrou A gente vai morrer Desintratado aqui Olha aí, time Será que voltou? Voltou com uma lata só Pegou uma bala Mas, ah não E ele quebrou a lanterna ainda Poxa vida, time Pegou um rifle Balas Uma lata de sopa Pegou um mapa Pegou um monte de coisa Mas, infelizmente, cara Não era Ah, não Como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou fazer só o time agora Eu vou alimentar eles do dia 34 Dia 30 Brincamos de um jogo chamado Enumere as coisas que mais odeia E por algum motivo Nosso vizinho Era sempre mencionado Isso nos fez lembrar Que o safado tinha um cofre Na sala de estar O que será que tem dentro? Talvez seja a hora de descobrir Mas quem terá a honra De roubar os pertences Do nosso arquinimigo? Eu vou mandar a Mary Jane lá Porque Não, eu vou mandar o time Ou a Mary Jane Eu não sei Eu vou mandar a Mary Jane Eu sei que já aconteceu comigo Uma armadilha Mas será que tem algum tipo De resultado Que traz coisas boas Desse cofre? Vamos ver Olha aí A gente foi até a casa do Ned Encontramos o cofre Escancarado pela explosão E achamos uma máscara ali Ok, não é tudo Uma coisa boa Não era isso que eu queria Mas tá tudo bem Vai Melhor que nada Vamos mandar a Mary Jane Sair do abrigo E fazer alguma coisa ali Vamos lá, Mary Jane Vamos mandar você de novo Lá pra fora Vamos mandar você com a máscara Eu sei que não tá precisando Mas eu não quero mandar mais nada Com você Você precisa me trazer água Água Se não tiver água Morremos Beleza Dia 34 Tem que alimentar o Ted E o time Nossa, a gente não tem mais nada Olha aqui Dia 34 Os irmãos gêmeos nos fizeram uma visita Perguntando se tínhamos um mapa Na nossa cidade no abrigo O grupo deles está ficando maior A cada dia que passa A tenda deles está ficando pequena Por isso estão vasculhando a cidade À procura de um bom lugar Para montar acampamento Eu tenho mapa Eu ia dar um mapa pra Mary Jane E felizmente eu não dei, cara Caraca, será que isso vai ajudar A gente a sobreviver? Eu preciso que ela traga água agora Dia 35 Logo quando achávamos Que teriam um dia tranquilo Somos invadidos O grupo marginal está à nossa porta Exigindo que a gente saia Com as mãos para o alto Ou vamos ver o que é bom para tosse O que vamos fazer? Vamos usar o cadeadinho aqui Dá uma trancada Trancou Os caras não conseguem entrar E a gente consegue fazer alguma coisa aqui Cara, está tudo quebrado aqui No nosso abrigo, velho Olha A lâmpa A lanterna O rádio Agora quebramos o cadeado Está tudo danificado, mano Olha, eu tenho a chance De colocar o panqueca Para dentro do abrigo Dia 36 Não, o panqueca apareceu No nosso abrigo Mas está muito ferido Algum desgraçado atirou no pobrezinho Precisamos ajudá-lo e já Beleza Vamos pegar aqui Trazer o panqueca para dentro E curar ele, cara A gente vai trazer o panqueca aqui dentro Aê, panqueca Seja bem-vindo, cara A gente não tem comida em água E a gente vai morrer Ah, não Os bandidos pegaram a Mary Jane Ela não vai voltar Eu não tenho água, velho Pelo amor de Deus Como é que eu vou lidar com isso? Cara, não tenho o que fazer, cara Eu vou ter que alimentar o Ted Não tenho o que fazer Caraca, eu vou ter que matar meu filho É isso mesmo? Manda então o time lá para fora Ah, não Filho da mãe Não, eu não quero trazer o panqueca Olha aí, dia 38 Um comerciante está com a mochila Podia agora fazer Trazer o nosso querido Charikov para espantar o panqueca Mas não vou fazer isso Deixa o panqueca para lá O panqueca não Pô Deixa o charikov para lá Eu prefiro o cachorro do que o gato aqui Nesse ambiente aqui Ok, eu não tenho água para dar para o time Eu acho que ele vai morrer Eu vou ter que dar água só para o Ted Água e comida para o Ted Meu filho, infelizmente, vai morrer E eu vou mandar o Ted lá para fora Eu vou mandar com o mapa Que eu acho que a gente não precisa mais usar o mapa Deixa ele procurar comida lá para ele agora Ah, não Não Ah, não Eu consegui um outro final aqui Porque não tem nada Está vendo? Esse final aqui eu nunca peguei Mas não é um final bom esse aqui Certeza Fim Nosso retorno não foi nada feliz Havia outra pessoa em nossa casa Um grupo de pessoas para ser mais exatos Eles não estavam interessados em compartilhar o nosso abrigo Quer dizer, o abrigo deles Pelo jeito não há espaço para nós Hora de encontrar o novo lar O time ficou louco de sede Abriu o alçapão e fugiu correndo Duvido que ele volte É, infelizmente Não teve o que fazer A gente sobremeu 45 dias Caraca, meu Estava quase conseguindo o negócio dos gêmeos Faltava... Acho que faltava uns 10, 15 dias ainda Mas se a gente conseguisse trazer comida Pelo menos valia alguma coisa Beleza, pelo menos valeu ali Pela arte nova de final ali Que eu consegui Você foi afugentado Eu nunca fui afugentado Primeira vez que eu faço isso aqui Vamos lá Vou tentar mais uma vez Esse desafio aqui Do divórcio Dessa vez eu vou fazer No modo gordão Aqui no modo normal E a gente vai ver Se a gente tem mais sorte De pegar os itens dessa vez Olha aí Vamos ver onde é que está a Dolores Dessa vez Cadê ela? Ela está... De que lado? Desse lado Ah, não Eu não posso pegar o mapa Eu não posso pegar o rádio Ferrou Droga Eu posso pegar o machado Que esse aqui está no meio Beleza Vou pegar isso aqui já Que está no meio Pega aqui a máscara Perfeito Eu posso pegar a Mary Jane Vai ser pai e filha dessa vez Ou tem o time também ali Não sei Vamos pegar a Mary Jane aqui E uma garrafa d'água Perfeito Vamos para lá Vai para lá Eu não posso pegar o time Eu não posso pegar o time De jeito nenhum Caramba Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, não Droga Não tem mais nada aqui Não, não tem Então joga no abrigo Perfeito Eu tenho que pegar o que agora? A lanterna Eu posso pegar O banheiro é meu O banheiro é meu Não tem ninguém aqui Ninguém é dono do banheiro É meu isso aqui Pronto Tem um medicamento ali Que eu ainda não peguei Caraca, vou conseguir pegar tudo desse lado Pega o medicamento E pega a garrafa d'água Eu não posso pegar mais nada Porque acabou já Não tem nada Ela ficou com todos os bens bons Ela ficou com o melhor filho Ela ficou com as armas Com tudo Com o tabuleiro Ela ficou com o machado Com a maleta O mapa Filha da mãe Me levou tudo E eu não tenho nada desse lado aqui Eu limpei todo o negócio Caramba Vamos lá Vamos pular no abrigo Que é o que resta Foi Ah, não Que droga A Dolores tem um advogado Muito melhor que o meu, cara Pegou todos os meus bens aqui Bom, filha Vamos lá Vamos trocar o chapéu aqui Pra gente ficar Com um chapéuzinho Combinando aqui Pronto Vamos usar o chapéu de Papai Noel Aqui, Mary Jane Vamos lá Agora é Só eu e você, filha A gente ganhou uma garrafa d'água A mais aqui Que mais? Só isso A gente ganhou uma garrafa d'água Apenas Dia 4 Se tem uma coisa que não esperávamos Era ouvir uma batida Na nossa porta Quem poderia ser? Vamos investigar e arriscar Nossas próprias vidas Parece uma boa ideia Devemos abrir a porta Cara, eu nunca abro a porta Que eu sempre acho Que pode ser uma coisa perigosa Mas a gente não tem muito item Eu acho que a gente tem que Mandar ver aqui Ficar louco E clicar e ver o que acontece Por favor Uma coisa boa Olha aí Olha aí Que da hora O time O time não quis ficar com a mãe dele Ele tá até louco, velho A mãe dele deve ter enlouquecido Ele era falação Atrás de falação E aí o time resolveu vir Achamos o time no meio do negócio Que da hora, cara Muito bom Aê, time Fica tranquilo Você tá no meio da gente aqui Tá tudo bem, cara Vamos alimentar você aqui E nós vamos mandar a Mary Jane Lá pra fora com a máscara Pra ela procurar recursos aqui Me acha um rádio, minha filha Pelo amor de Deus, seu filho O seu irmão tá maluco E ele não vai ajudar muito aqui Então você precisa você ajudar tudo, hein Beleza, dia 10 Vou alimentar o time E o Ted aqui O time tá doidão ainda, gente Mas não tem o que fazer A gente tem que esperar Ver se ele volta A realidade aqui Porque ele tá meio zureta E olha quem chegou aqui, ó A Mary Jane O que você trouxe aqui, Mary Jane? Vamos ver Você trouxe a máscara de volta E você trouxe duas latas de sopa E duas comidas Caraca, mano A gente não tinha lata de sopa antes? Ué? Ah, tinha pouca lata de sopa, né? Mas valeu, filha Você trouxe bastante coisa Foi muito bom Você trouxe uma mala também E um jogo de tabuleiro Caraca, você trouxe muita coisa, Mary Jane Foi muito bom Foi muito bom, minha filha Vou até te dar uma comida e água aqui Que você merece Bom, pessoal Vou ter que mandar o Ted aqui Sair Não tem jeito Porque o time tá doidão A Mary Jane tá cansada Então vou ter que mandar o adulto sair Eu espero que ele não morra Porque agora Se der fim É porque perdemos já Não, ele tá tudo bem Ele foi Bora Pessoal, olha que da hora Eu descobri que o time Ele tem uma lata de sopa Em cima da cabeça Quando ele fica louco Ele acontece isso, né? Só que olha que legal Os chapéus dele Eles são todos Personalizados Pra esse tipo de coisa Ele tem a sopa na cabeça O bonezinho em cima da sopa O buraco No negócio O chapéu de Papai Noel Tá tudo Olha aqui A sopa tá lá dentro Da cartola Que da hora, velho Gostei, gostei desse aqui Que tem os chifrinhos Na sopa Muito bom Dia 17 Quase tivemos um ataque do coração Com o que aconteceu essa manhã Logo ao acordar Vimos uma criatura bizarra Que parecia uma antiga múmia egípcia Coberta de bandagens Dos pés às cabeças Dos pés à cabeça Olhando fixamente para nós Acabou que a criatura imunda E apavorante Era o nosso filho Ele perdeu o juízo E agora Acha que é o faraó Morto há muito tempo Apesar dos protestos dele Nós despimos daquela fantasia Parece que ele não gostou disso Foi para um canto E agora está tentando Obrigar algumas baratas A construir uma pirâmide para ele Infelizmente As bandagens eram Do nosso kit médico Agora estão rasgadas e sujas Não servem para mais nada Para completar Timmy ainda quebrou Todos os frascos de comprimido Caraca Timmy Pelo amor de Deus Eu trouxe você da sua mãe Porque eu achei que você vinha aqui Para ajudar Se for para ficar quebrando as coisas Você pode por favor ir embora E voltar a morar com a sua mãe Tá bom Pelo amor de Deus E aí dia 17 O comerciante veio entregar A mochila com o Sharikov Eu acho que eu vou pegar o Sharikov Porque a gente precisa De um De finais alternativos Olha aí o Ted voltou com mais água Por que eu quero mais água Um mapa Ted eu quero comida Eu não tenho comida Eu não tenho o que comer A parte boa é que depois que o Sharikov chegou O time ficou bom de novo Então dá para a gente mandar ele lá para fora Buscar recursos Eu acho Dia 20 eu vou alimentar todos eles Acabou a sopa Gente Eu preciso de sopa A qualquer custo E pelo amor de Deus Timmy Você pode por favor ir lá fora Vai com a máscara mesmo Que eu quero que você volte inteiro E você precisa Trazer Sopa Nós precisamos de sopa Não tem como sobreviver sem sopa Ok Dia 25 a gente não tem sopa Mas a gente vai dar água para eles Eu sei que eles conseguem durar 10 dias Sem sopa Então vamos ver Se Nesse meio tempo O time traz alguma coisa para a gente Aqui se não perdemos Olha aí Dia 26 Nossos mantimentos estão acabando E nossa moral está baixa Parece que há um pequeno grupo de sobreviventes Perto de nós Quase todos idosos Que viviam em um asilo Não deve ser difícil pegar emprestado Alguns dos mantimentos dele Eles estão velhos Nós precisamos de mais mantimentos Não é É infelizmente Dessa vez eu tenho que concordar Que a gente tem que pegar aqui O negócio E eu vou ganhar uma imagem Ali embaixo do ar-condicionado Uma imagem dizendo Tipo Olha aqui ó Vocês mataram as pessoas Com a mãozinha aqui E o time trouxe comida também A gente está com bastante comida Ou a gente pegou dos velhos lá Ó Quatro latas a gente pegou dos velhos O que você trouxe aqui? Duas águas E perdeu a máscara Pô time Era para trazer comida Você trouxe mais água Pelo menos a gente roubou Os velhinhos aqui E está tudo bem Vamos orientar o time aqui E depois a gente alimenta no dia 30 Todo mundo Na verdade a comida Eu preciso dar para todo mundo A água que eu não preciso Então dei comida para todo mundo Água só para o time E a gente vai esperar Para ver aqui Eu vou mandar mais uma vez Alguém lá para fora Olha aí Dia 27 A gente achou o fio solto Que o Charical estava brincando Se a gente seguir lá A gente acha o pessoal Dos agentes secretos Vamos ver se isso Faz a gente começar A ir para o final Pelo menos para trocar de abrigo Seria uma vitória moral até Vou dar comida e água Para a Mary Jane E vou mandar ela sair Vamos lá Vai para fora Vai com o mapa Acho Acho que o mapa é uma boa Vai lá com o mapa Procurar alguma coisa Esqueci de marcar o mapa Com as coordenadas Apesar que aquilo eu faço Porque vocês pedem Porque eu não faço ideia O que tem que fazer ali Cara eu sou azarado mesmo Né cara A gente quase não tem sopa A gente tem três sopas E a gente tem sei lá quantas garrafas d'água Nove garrafas d'água E toda vez aqui ó Vem um comerciante Que só troca água por coisa véi Eu quero duas águas Então dá o boy scout Não Não tenho Não quero Eu quero a porcaria da comida Eu preciso de sopa véi Olha aí Mary Jane Voltou Trouxe sopa Mary Jane Muito bom Muito bom O que você trouxe aqui Quantas sopas Uma sopa Maravilha Um rádio Perdemos o mapa Não tem problema Agora a gente tem o rádio Apesar que já vieram Várias quests do rádio E eu não peguei nenhuma Mas tudo bem Vamos dar comida e água pra você aqui Que você não comeu no dia 30 Né É isso mesmo Dia 34 Usando um equipamento de alta tecnologia Que envolve copos de papel E vários metros de cabo Os agentes secretos Telefonaram Para dar a nossa próxima missão Ultra secreta Com certeza vai nos levar Ao bunker VIP Em breve Eles querem que a gente faça Uma expedição com sucesso E anote tudo o que vimos no diário Moleza, certo? Moleza Já que o time tava louco Vamos mandar ele lá Porque eu não sei Vai fazer a missão Dos caras aí Você tava doidão Eu acho que você tá com a mente mais fraca Você precisa dar uma volta aí Vamos fazer alguma coisa Com essa sua Com a sua psique aí Vamos ver A parte ruim é que eu tinha que ter dado comida pra ele Mas tudo bem Vamos dar comida e água pra Mary Jane E Ted Agora eu não tô precisando de mais nada Comida e água tá tranquilo Olha aí o time voltou Machucado né Como sempre Quando o cara vai fazer as missões lá Dos caras acabarem se machucando E eu preciso dar comida e água pra ele Rápido Que senão ele vai acabar morrendo Eu não tenho medicamento Senão daria medicamento pra você time Foi mal Eu acho que eu não vou mandar ninguém lá fora Eu tô com medo do Ted se perder Alguma coisa A gente não precisa Ter muita coisa contra Pra ir atrás A gente não precisa nada agora A gente só precisa segurar as pontas aqui Bom apesar que a Mary Jane agora Ela tá bem Tá bem em forma Eu vou mandar Se for a criança eu mando lá pra fora Olha aí Dia 38 Agora a gente pode roubar Os recursos Já roubamos os velhinhos Agora a gente pode roubar as crianças lá Da escola Eu acho que eu vou fazer Já que eu tô Já tô com o pecado no corpo Agora eu vou lá e faço tudo de errado mesmo Olha aí Eu consegui mais 4 latas de comida Caraca Foi muito bom isso aqui Sério Eu tô com muito recurso agora Mas mesmo assim Nós vamos mandar a Mary Jane lá fora Deixa eu mandar ela com o mapa O mapa tá quebrado Então manda ela com a mala mesmo Pra ela trazer mais recursos aqui E eu acho que eu preciso dar comida pra ela Dar comida pra ela e água Já que ela tá indo Já tá saindo pra pegar recursos E aí a gente Fica só o pai e filho aqui Espero que ele não adoeça ainda O nosso querido time Dia 42 Parece que conquistamos a confiança dos agentes Depois do nosso sucesso na última missão Pois eles nos pediram mais uma coisa Devemos fornecer latas de sopa Ou garrafas d'água para um agente em campo Eles vão tratar da entrega Em troca Receberemos um tapinha no ombro E uma promessa de um futuro melhor E um abrigo seguro do governo O que a gente tem mais aqui? Água 7,5 E latas de comida Quanto? Não consigo clicar Não consigo clicar Aí 6,5 6,75 Então vamos dar água pra ele Pronto Pronto Agora estamos seguindo o caminho aqui Pra ser A gente não vai ser resgatado A gente vai ser transferido Pra um outro bunker aí Mergeny trouxe mais coisa O que você trouxe aqui Mergeny? Mergeny Aí ó Perdemos 4 garrafas d'água E a Mergeny achou 4 garrafas d'água Acho que ela Ela era o agente Será? Em campo? Não sei Talvez ela seja o agente em campo A gente perdeu a mala Ganhamos algumas munições aí E beleza Estamos indo bem Até Será que eu tenho que alimentar? Acho que eu tenho Estamos com bastante comida Não tem problema Eu não vou mandar ninguém sair agora Ixi A Mergeny ficou doente Cara Que droga Ela tá meio zoada aqui Dia 45 As paredes estão se mexendo O abrigo está parecendo Ficar cada vez menor Temos que dar o fora daqui Agora Abram essas malditas portas Não Não vamos abrir essas portas Pelo amor de Deus Não faça isso Porque vai dar problema Será que alguém vai ficar louco Por causa disso? Não Ninguém ficou louco Tá tudo bem gente Sem Ficar Dando xilique aí agora Que a gente tá quase sendo resgatado Dia 46 Mergeny tem dado a entender Que hoje é dia especial para ela Depois de eliminarmos os feriados habituais O aniversário daquele churrasco incrível Que tivemos há 3 anos atrás E o dia internacional da pipoca Percebemos que ela está falando Do aniversário dela Então vamos dar A única coisa que eu posso dar É uma lata de inseticida Eu não sei se isso vai matar ela Ela já tá doente mesmo Talvez isso Vamos ver Será que vai dar alguma melhora pra ela? Pelo visto não aconteceu nada Mas tá tudo bem Olha a Mergeny adorou o presente E ela deu uma descansada Olha que beleza Dia 47 Toque toque Esse som sempre nos surpreende E confunde Pode significar qualquer coisa Boa ou ruim Sempre ficamos curiosos Devemos abrir a porta? Sim Abro a porta Será que são os agentes? Será que são os agentes? Vamos ver Fim Fomos resgatados pelos agentes Muito bom Consegui resgatar aqui Rapaziada Muito bem Consegui fazer O desafio Do divórcio Rolou aqui um finalzinho Até que é um final bom Não um final tão bom É um final médio Você está sendo transferido Para um bunker maior Melhor Vai tipo comer caviar Salmão E tudo mais Fim Fomos levados da nossa casa Na calada da noite Transportados para o que os agentes chamam de um bunker presidencial É incrível Tudo bem que as paredes são todas mesmo no tom de cinza Mas agora nós temos quase dois metros quadrados a mais para andar Enquanto morremos de tédio O balde extra e o estoque de jornais também não são de jogar fora No geral É certamente um avanço A vida aqui sem dúvida vai compensar o trabalho que tivemos Finalmente podemos sentar, relaxar E deixar outra pessoa esvaziar o balde Para variar Sobrevemos 48 dias E conseguimos Uhul Maravilha Paraíso VIP É um final bom Não vem com essa não Foi muito bom Vocês existiram Talvez Vamos ver ainda no próximo capítulo do VIP Do bunker VIP Presidencial ali, né Mas beleza Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo De desafio Divórcio Se você tem seu desafio Coloca aqui Explica pra mim como é que é Você tem chance de aparecer no vídeo Como apareceu aqui o nosso querido Fabrício nesse vídeo Tá bom? Então Se você gostou do vídeo Senta o dedo no botão do like Me ajuda demais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais E me seguir aqui no canal Se você ainda não é inscrito Clica no se inscrever Clica no sininho Para receber as notificações E nós nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau